Gravando, então nós estamos falando do feminicídio, vamos agora para a segunda aula de feminicídio. Lembrando que esse curso é uma promoção do IDESO, o nosso querido curso de abordagem policial militar para atender as mulheres vítimas de violência doméstica, é uma iniciativa do IDESO. As parceiras, nós temos a Polícia Militar, o Ministério Público, a Cevide, a Polícia Civil e a Fibra. Estamos também sendo transmitidos pelo Qualifica. Queria mandar um grande abraço aqui para os nossos internautas que estão nos acompanhando pelo Qualifica. Queria mandar um abraço também para a professora Carla e o César Mendes, que está sendo o grande maestro dessa transmissão. Bom, gente, então vamos falar do feminicídio íntimo. Nós dissemos que na aula passada nós temos umas classificações de feminicídio. Primeiro, o feminicídio íntimo. Esse tipo de feminicídio é causado por homens ao qual a vítima tem ou teve uma relação familiar ou vínculo. Por exemplo, marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, companheiro, parceiros sexuais, até o amante, viu, meus amigos? O amante também, que mata a amante, é considerado feminicida, tá? Homem com quem a mulher tem filhos, inclui também as hipóteses de amigo que mata uma mulher e que se negou a ter conjunção carnal com ele. Então, o cidadão queria estuprar a mulher e não conseguiu. E aí nós tivemos a situação de violência doméstica, que não foi consumada, mas que ele depois, então, ele acabou praticando o feminicídio, tá? Tá? Ok. Eu não estou aparecendo, mas não tem problema, o que está aparecendo é a lua, é mais bonita que eu. Então, o pessoal da internet, não tem problema nenhum, a lua que está aparecendo, não tem problema. Ok? Bom, o feminicídio não íntimo. É um feminicídio cometido por um desconhecido, por alguém que não possua uma relação íntima ou familiar de convivência com a vítima. E, neste caso, pode ser uma agressão sexual. É? Ok. O César está ligando aqui. Deixa eu ver. César, tem algum problema, César? Vamos aqui, porque aqui é ao vivo e há cores. Não tem... Tá tudo bem aí? Tá bem, eu vou botar aqui embaixo, peraí, eu vou botar aqui embaixo o share screen que ele quer que coloque, peraí. Eu vou só rapidamente, o zoom aqui, dá licença. Eu vou só para os amigos internautas. Vamos compartilhar aqui, para você, internauta, a tela. Que pronto, agora sim. Agora nós estamos com a tela compartilhada. Ok. Então, continuando. Então, tá ok, César. Já compartilhamos a tela. Feminicídio não íntimo. Então, a mulher, como eu disse, ela não tem um relacionamento. O cidadão é um estranho. Pode ser cometido por homem, as quais a vítima possui uma relação de hierarquia. Eu posso ter o chefe matando a funcionária, a secretária, ou de confiança, aquela pessoa que você recebeu na sua casa, numa relação de coabitação, com colegas de trabalho. Você, colega de trabalho, está flertando com a sua colega, que ela não lhe dá nenhuma bola. E você mata por ódio à mulher, funcionários públicos, patrão ou mesmo desconhecidos por razão de gênero. Bom, o feminicídio infantil. Ah, na aula passada nós não falamos do feminicídio infantil. Mas existe também o assassinato de uma menina menor de 14 anos de idade. Qualquer assassinato de meninas menores de 14 anos de idade por um homem é um feminicídio infantil em relação à confiança e responsabilidade. Eu tenho situações que o cidadão se aproxima da menor de idade para praticar a relação sexual. Ela resiste, ela é morta. Aí nós teríamos um feminicídio infantil. Pela sua condição de adulto sobre o menor, na maior parte ocorrem no contexto familiar, são pessoas que estão próximas à criança e ao adolescente, onde são maltratadas e abusadas sexualmente, sistematicamente. Normalmente, nesse caso, está relacionado a uma questão sexual. Mas também pode estar relacionado à vingança. Eu tive um caso, quando eu era promotor do Júlio de Ana Lindeua, que o cidadão matou e estrangulado o filho da companheira, porque a companheira não queria mais ter um relacionamento com ele. Então, por vingança, ele acabou matando a criança. Foi um crime bárbaro. Bom, como foi pedido pelos nossos internautas, feminicídio familiar, é o assassinato no âmbito familiar de um dos mais membros e é baseado no parentesco entre vítimas e o agressor. Então, o primo que mata a prima, que mora na mesma casa, o avô que mata a neta, o tio que mata a sobrinha, onde opera o estado masculino, onde pode ser um cidadão subordinado aos membros da família, o parentesco pode ser levado em consideração, pode ser levado em consideração a consanguinidade, a filidade ou a adoção. Feminicídio por conexão. São as mulheres que tentam enterrir para impedir o crime contra outra mulher e acabam morrendo. Nós falamos na aula passada que existem muitas situações de mulheres e que estão recebendo. Você, meu amigo, que está recebendo denúncia aí, que presencia violência doméstica, não se esqueça de fazer a sua denúncia online ou fazer a sua denúncia no nosso Iara do governo do estado, porque você não será identificado e você vai ajudar a polícia a impedir que aconteça esse feminicídio. Então, você, minha amiga, você que sabe que a sua colega está sofrendo, uma vizinha está sofrendo agressões, não tente impedir você. Você deve chamar a polícia, porque muitas das vezes a mulher que intervém, ela é assassinada. Então, nesse caso, nós teríamos um feminicídio por conexão. Então, eu tenho aqui, acabam morrendo essas mulheres, podendo ser esta uma amiga, uma parente, uma mãe, uma filha ou até mesmo uma mulher estranha. Feminicídio sexual sistêmico. Mulheres que são sequestradas, torturadas ou estupradas, e na maioria dos casos, mortas, são os casos sexual sistêmico desorganizado. em casos como, por exemplo, nós tivemos lá em Marituba, aquela situação do cidadão que ligava para as mulheres, dizendo que a mulher ia prestar um serviço de manicure na casa dele, ele abusava sexualmente, depois matava a mulher. Temos aí uma classificação de feminicídio sistêmico. Pode-se presumir uma rede organizada de feminicidas sexuais, com métodos planejados e conscientes por um tempo indeterminado. E eu tenho também aquelas situações de crime organizado, em que as mulheres são levadas para se prostituir, e se não se submetem, elas são mortas. Nós vimos isso no filme do Rambo, né? O pessoal aí da Polícia Militar deve ter assistido o Rambo 4, em que o Sylvester Stallone denuncia as redes de tráfico de mulheres, que a mulher é obrigada e é drogada para se prostituir, e se ela não se prostitui, ela é morta, como nós vimos em algumas cenas desse filme. Só lembro para que a gente possa saber o que é o feminicídio sexual sistêmico. Cabe ainda outros tipos de feminicídio, como o contrabando de pessoas por tráfico de pessoas, a prostituição, como nós falamos, e ocupações relacionadas com crime organizado. Bom, as principais alterações. A lei de feminicídio, meus amigos, ela alterou o artigo 121 do Código Penal para incluir, como circunstância qualificadora do homicídio, o feminicídio, descrevendo seus requisitos típicos. Então, o feminicídio, eu vou até aqui mostrar, nós temos depois a lei do feminicídio, depois eu vou mostrar para vocês, no finalzinho, ele alterou o artigo 121 do Código Penal. Porque o artigo 121, para quem não lembra, ele traz a previsão do homicídio, e o homicídio qualificado, o homicídio simples, e o homicídio culposo. E já no finalzinho, ele anexa o crime de feminicídio. Bom, criou uma causa de aumento de pena. Atenção, meus amigos da polícia, da gloriosa polícia, a pena aumenta de um terço até a metade para os casos em que o feminicídio tenha sido praticado. Atenção, durante a gestação, os três meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, contra a pessoa maior de 60 anos, contra a pessoa deficiente, na presença de descendente da vítima, na presença de ascendente da vítima. Nós tivemos dois casos aqui na promotoria de violência doméstica. um de um caminhoneiro da Bahia que matou a mulher que estava gestante. Nesse caso, ele vai ter um aumento de pena. Se a pena do feminicídio é, no máximo, em 30 anos, com um terço de aumento, ela pode chegar a 40 anos, que é hoje a pena máxima do direito brasileiro. Nós também tivemos um caso de um feminicídio na presença de uma criança. O pai matou a própria mãe, a mãe dele, na presença de uma criança. Então, são situações bárbaras que, infelizmente, nós temos que evitar. Também alterou a lei 8072,90, a lei dos crimes hediondos. Meu amigo, você que não está lembrado da lei dos crimes hediondos, a lei de crimes hediondos, ela traz vários crimes que são hediondos, como o homicídio qualificado, a extorsão por resultado morte. Incluímos agora, a nova reforma, incluiu o porte ilegal de arma de uso restrito, proibido, o tráfico de armas, a prostituição internacional de mulheres, o tráfico internacional de mulheres, são incluídos na lei 8072,90. E o que significa a lei de crimes hediondos? É um tratamento mais rígido, mais drástico, para que, justamente, o cidadão que responde por crime hediondo tenha mais dificuldade de conseguir livramento condicional, de conseguir progressão de regime. Enfim, o tratamento é mais rígido. Ele não pode ser concedido anistia, graça em tudo. E o tratamento é mais rigoroso daquelas pessoas que praticam feminicídio. Bom, rapidamente, eu queria mostrar pra vocês, eu tenho aqui a lei do feminicídio, tá? Queria mostrar aqui, tá compartilhada a nossa tela. É o artigo 121. O artigo 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, ele mostra aqui, e aqui ele diz, o feminicídio, gente, é um homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O que considera-se a razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, vai haver um aumento de pena de um terço até a metade, pode aumentar até a metade. Só que, normalmente, o juiz, se for 30 anos, aumenta um terço pra não passar dos 40 anos. Não que ele não possa dar uma pena maior do que 40 anos. Ele pode, mas no direito brasileiro, o cidadão só cumpre até 40 anos. Durante a gestação, nos três meses posteriores ao parto, foi o caso do feminicídio que aconteceu aqui em Belém, em que a mulher estava grávida, contra a pessoa menor de 14, maior de 60 anos, e na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Ok? Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos. eu pergunto pra vocês alguma dúvida, alguma pergunta. Tá?